Campanha, esse é o nome aí para que você possa de uma certa forma ou de outra estar colocando o seu cartão de vacinação em dia, tá bom? Então tá aí uma boa oportunidade que a Secretaria de Saúde do nosso município coloca para você família, para você pai, para você mãe que nesse sábado acontece a campanha de vacinação Bom, a campanha de vacinação é sábado, onde todos possam estar presentes, né? Isso, vai ser realizada aqui na unidade 1, que fica próximo ao SAMU do horário das 8 até as 18 Bom, o que nós vamos falar sobre a vacinação? Para quem vai poder estar vacinando? Então, na verdade, exclusivamente nesse sábado vai ser assim de zero a todas as idades Como é uma campanha a nível municipal para estar colocando em dia o cartão então vai ter de todas as idades de zero até idoso mesmo vai ter desde a BCG, que é ao nascer até as do Covid quem está precisando tomar qualquer dose de qualquer fase pode estar nos procurando Então, a equipe da saúde vai estar presente aqui na secretaria mesmo? Aqui, isso na unidade 1 aqui ao lado da unidade do SAMU na unidade Então, tá Bom, então o pessoal realmente vir fazer parte vacinar que é mais importante porque aí está tendo aí Covid dengue um monte de coisa, né? Isso, com certeza muito importante, na verdade para continuar as doenças erradicando, né? Outra coisa documentação o que tem que trazer de documentos? Isso, são os documentos pessoais e o mais importante que é o cartão cidadão que é aquele cartãozinho que você usa tanto para consulta para laboratório para farmácia e esse que é o mais importante Tem muita gente aí faltando completar o cartão de vacinação? Bastante bastante Na verdade tem principalmente as do Covid e os adultos Teve pessoal que fez a primeira dose e não veio fazer a segunda e nós já estamos na quarta dose e tem então tem bastante gente que precisa tá vindo colocar em dia isso Bom, então que horas que vai ser local para nós? Então, novamente no sábado dia 25 das 8 da manhã às 18 na unidade de família 1 aqui próximo ao SAMU Muito importante essa campanha Bastante Bastante Importante tanto para os pais para as mães crianças a família inteira na verdade Desculpa Desculpa Terceiro